De Palmas Tocantins, Melo Júnior! A minha proposta por ter escolhido essa música foi trazer algo de diferente que o Melo Júnior ainda não trouxe pro programa. Então eu escolhi essa música porque ela tem uma levada um pouco mais pop. Sempre tenho cantado um repertório um pouco antigo. E essa música é uma música do momento, é uma música muito bonita, que fala de amor. E eu quero mostrar um outro lado do Melo, que ainda não foi mostrado até agora. Melo Júnior canta Amar Não É Pecado. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, eu vou gritar pra todo mundo de uma vez. Que eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo eu só quero você. Amar não é pecado, que se dane o mundo eu só quero você. Eu só quero você. Amar não é pecado, que se dane o mundo eu só quero você. E esbanjou o sentimento, ficou bonito demais. Eu tenho certeza que você tá na próxima etapa, meu amigo. Obrigado. Melo Júnior, sabe por que você tá aqui até agora? Porque a gente sempre olhava pra você e falava, ele tem um potencial, tá escondido em algum lugar, uma hora vai fazer, a chavezinha vai virar e tudo isso vai vir pra fora. E parece que você se encontrou com você mesmo, você tomou um banho de juventude, parece que você deu um tapa assim, acordei, bom dia, bom dia, o Melo Júnior chegou. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. A canção é linda, eu particularmente gosto muito. Achei que você emocionou a todos nós, você se colocou muito bem, não só a sua presença de palco, mas a voz eu senti que você deu o que você tinha, assim, eu fiquei bem feliz de ver você cantando, parabéns. Obrigado. Melo, pelo que eu imagino que você cante, eu acho que você tem mais talento vocal do que a música lhe permitiu mostrar. Vocês têm que entrar aqui escolhendo realmente a música certa no seu limite de potencial. cantem como se fosse a última vez. Nunca achem que vai ter a próxima, que pode não ter. Você foi bem hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente. E você, você é fã do Melo Júnior? Torce pra que ele seja o novo ídolo do Brasil? Então pode começar a votar e votar muito. Envie um SMS com a palavra Melo pra 77014 pelo seu celular. Parabéns, Melo. Valeu, de verdade. Valeu. Beijo, Rio Sono, beijo Tocantins, beijo palmas. Vamos votar, gente.